Qual que é a minoria que é juridicamente ou fisicamente perseguida pelo Estado hoje no Brasil? Então fica esse questionamento aí ao presidente da OAB. O senhor vai precisar se capitalizar politicamente em absolutamente tudo, até numa nota oficial dessas? Agora, tem a questão da inspiração, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vem com as questões burocráticas, se virou lei, se não virou, tem o que o presidente representa como figura de líder da nação, né? E o que enseja as ações que ele toma, as frases que ele fala, essa que você está colocando e relativizando de certa forma, buscando outros erros do passado, colocando esquerda e direita novamente, eu acho que é uma questão que coloca uma fumaça e tira o entendimento claro das coisas. Além da crítica que se faz ao presidente, também deve se demonstrar uma indignação com o que ele falou, uma revolta com o que ele falou, a afirmação de que uma frase dita por um líder de uma nação é indigna do cargo que ele ocupa. Apelar para a questão do sentimento familiar, da dor de uma família, de uma mãe que morreu e não conseguiu saber o marido, como é que o marido foi morto, quer dizer, é uma situação... Informações mentirosas. É uma situação cruel, é uma situação de um ser vil, de um ser que não merece o cargo que ocupa. É revoltante o que ele diz, não dá para passar pano, não dá para tentar relativizar e falar, ah, mas também a esquerda matou, os caras da revolução também matavam e queimavam o arquivo. Ora, o que ele disse é muito ruim, não representa a nação como um todo, ele é um presidente de todos. Ele continua falando para um grupo e o mais incrível, meus amigos, é que você vê pessoas, pessoas, nas mídias sociais, onde quer que seja, talvez aqui comentando agora na nossa live, no nosso canal no YouTube, apoiando isso. Onde a gente vai parar? Isso é uma indignidade que se fala, isso não é uma postura de alguém que é líder de uma nação. Pera lá, não dá para só falar, ah, vamos criticar, é uma criticável, é criticável essa... Não, a gente está indignado com o que ele disse. Isso é uma frase de um déspota, isso é uma frase de um tirano, não é uma frase de um presidente de uma república. E, aliás, já que a gente está falando, beleza que ninguém ainda foi fisicamente ameaçado, mas eu te dou alguns exemplos, Caio, sobre ameaças a direitos humanos e outras questões ditas de esquerda que você citou aí. Por exemplo, a questão do desmatamento continua sendo alardeada por todo o mundo. Aliás, é um grande escândalo. O assassinato de um cacique, que, aliás, já foi relativizado pelo presidente, inclusive, por meios de garimpeiros. A dissolução de uma comissão para cuidar de direitos LGBTs. A posse de uma ministra dos direitos humanos que acha que pedofilia e estupro de menina se resolve com a fábrica de calcinha. Ou, quem sabe, até mesmo o fim das redes sociais, veja só, de uma instituição do governo que cuidava de prevenção ao HIV. Se isso não é uma ameaça aos direitos humanos, ainda que sutil, pelo menos no discurso, eu não sei mais o que é, porque está bem sinalizado por esse governo que ele não liga para a nossa saúde, é só ver a quantidade de agrotóxicos liberados, e muito menos para as nossas individualidades como seres humanos. Olha, Edgar, aqui ninguém está relativizando nem amenizando a fala do presidente. Então, a crítica de três minutos, só fazendo um contraponto necessário, porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não, tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma... Deixa eu falar, Edgar, eu acho que a gente está diante de uma flagrante grosseria, não de um crime de responsabilidade. Não dá para dizer que ele falou um absurdo, mas que a esquerda também fez absurdo. Ué, mas claro que dá para falar, Edgar, dá para você criticar de forma... Mas eu fiquei três minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você pode falar de brisola, malúfico. Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. Me fala o que você pensa a respeito da fala do presidente. Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era despedicente, eu falei que não foi provocado, eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. Não, o resto é fumaça. Não, não é fumaça. Esse é o que interessa. Isso é uma crítica, o que eu falo, o que eu penso, é muito mais complexo do que uma fase de latração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio. Entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Não fico, isso é uma mentira que você joga faz tempo aqui. Ué, é só você reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação... Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu? Você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Incitando? Você é muito paternalista e muito elitista em relação, então, ao seu público, porque acha que ele não consegue formar a sua própria opinião, Edgar. Eu só busco colocar a verdade. Você provoca... Ninguém é manipulável desse jeito. Se trata de engenharia social. As pessoas têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado e para formar a sua própria opinião. Eu tenho certeza que você quer... Não menospreze a sua audiência. Eu tenho certeza que você quer... Não menospreze a sua audiência. Eu não menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo o que tenta desinformar. A inteligência da sua audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Qual informação precisa que eu dei aqui? Qual citação errada que eu dei aqui? Como você ousa? Você busca esse tipo de situação? Como você ousa me ofender? Para diminuir a opinião alheia? Eu falo de coisas, você fala de pessoas, você atinge no pessoal. Isso é mediocridade estampada. Você fala para convertir. Você me respeite, cara. Você fala para convertir. Pelo contrário, pelo contrário. E incita a massa contra quem pensa diferente. Você que não admite quem pensa diferente de você, Edgar. Você não admite. Você não consegue aventar a possibilidade de alguém que, de vez em quando, ou muitas vezes, concordarem com o governo e você acha que isso é sintomático de quem passa a eu estou cansado de ser chamado de tendencioso, assessor de imprensa do governo. Você já reparou que eu critico muito mais, infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É impossível um governo de seis meses não ter feito nada que preste, Edgar. É simplesmente impossível. Quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. E você também me respeite, meu camarada. Mas eu te respeito. Quem me desrespeita e faz ataques pessoais é você, Edgar. Você que entrou falando em cima. É você, Edgar. Você me interrompeu. Está me interrompendo agora. Você também está me interrompendo. E um comentário político, comentário político denso, ele precisa de começo, meio e fim, Edgar. É assim que funciona. Olha só. Você desinforma. Você joga fumaça. Olha o que você está falando, Edgar. Você joga fumaça. Pelo amor de Deus, o que eu tenho de idade, você tem de carreira. Não, não. Pera muito. Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Você acha que... Me respeite, cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você me respeite. Você fala para uma plateia convertida e vem acusar os seus companheiros de raro. Você me desrespeita. Desrespeita quem admira o meu trabalho. É um desrespeito generalizado. Quem admira o seu trabalho? Você está doido. Você está louco. Muitos colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embaixo... E você sabe disso. Esse embaixo ficou irracional. Desculpa, ouvinte. Peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos voltar para a pauta. Vamos à verdade.